Sexta-feira, 14 de maio de 2021. Veja os destaques da semana. Santa Terezinha suspende cirurgias eletivas por falta de medicamentos. Professores e funcionários de escolas já podem ser vacinados. Aprovado o projeto que autoriza o Poder Executivo a celebrar o convênio com o DAIR. A Gerva historia a barragem da Corsan, em Erechim. Câmara apoia asfaltamento da ERS 477. Candidatos a estagiários da Câmara de Vereadores fazem prova neste fim de semana. População deve redobrar cuidados com poda de árvores. E ainda, confira as vagas de trabalho disponíveis no site da Prefeitura. O Câmara Notícias está começando. Olá. Há 15 dias, a Fundação Hospitalar Santa Terezinha retomou a realização de cirurgias eletivas. Aquelas que não são urgência. Em razão da pandemia, é grande a fila de pacientes aguardando pelos procedimentos. Só que o serviço foi novamente suspenso nesta semana, por causa da falta de medicamentos. Acompanhe. Infelizmente, a questão do kit e intubação, ela ainda se encontra bastante difícil, né? E a gente teve um bom abastecimento ali no final do mês de abril. Então, a gente conseguiu fazer uma programação de retomar principalmente aquelas cirurgias maiores. Porque a gente tem dito que o medicamento do kit e intubação é o mesmo medicamento que a gente usa para anestesiar o paciente para uma cirurgia grande. Então, com a dificuldade de encontrar, as cirurgias eletivas estavam suspensas. Até por determinação do próprio governo do estado. Quando a gente conseguiu ter um estoque que a gente viu que poderia segurar por mais duas semanas, a gente liberou algumas cirurgias que têm a fila de espera maior. Como as próteses de quadril e de joelho, por exemplo. Mas, infelizmente, ao final da semana passada, tivemos de novo uma dificuldade na entrega desses medicamentos. E para priorizar o atendimento ao paciente que está na UTI COVID ou, inclusive, na UTI geral e também as cirurgias de emergência que, infelizmente, nesse momento também não diminuíram, a gente teve que suspender as cirurgias eletivas de novo. E agora a gente espera sempre que se retome a normalidade na aquisição dos medicamentos para que a gente possa retomar o quanto antes essas cirurgias eletivas. que a gente sabe também que, não fazendo num momento adequado, essa doença pode se agravar. A gente sabe o que isso causa para as famílias e para os pacientes e a gente quer o quanto antes retomar para poder oferecer essa qualidade de vida melhor e até a solução do problema dos pacientes. Ainda falando em saúde, começou a vacinação contra a COVID de professores e funcionários de escolas públicas e privadas de Erechim. Nesta quinta e na sexta-feira, foram imunizados os profissionais de educação infantil. Nas próximas semanas, serão vacinados educadores de ensino médio, fundamental e superior. A aplicação das doses acontece exclusivamente na central de vacinação que fica localizada na rua Júlio Trombini, nº 634, antiga Fundação Cotrel. Na última sessão plenária, foi aprovado um projeto de lei que autoriza o Poder Executivo a celebrar convênio com o DAIR. A finalidade é viabilizar obras de infraestrutura e pavimentação de ruas e estradas municipais. Essas melhorias visam fortalecer a economia rural, estimulando a permanência dos agricultores e suas famílias no campo e diversificando a cultura, o que gera empregos e rendas nas áreas como pecuária e agrícola. O outono é a transição entre o verão e o inverno. Além das temperaturas serem mais amenas, normalmente é a diminuição das chuvas durante o período, o que pode ser motivo de preocupação em Erechim. A cidade já sofreu com racionamentos, uma realidade amenizada pela transposição do rio Cravo. A água que chega até as casas em Erechim vem da barragem da Corsã. Atualmente, o nível está normal. No momento de ciagem, a nossa função aqui é monitorar as fontes, os mananciais e a própria barragem. E conscientizar a população de que economizar água é a melhor saída, porque senão é possível o racionamento. Hoje está normal, está tudo bem, o nível está zerado. Então, hoje está tudo bem. A barragem teve uma baixa de uns 20 a 30 centímetros. Mas sempre que baixa esse percentual, é acionado o rio Cravo, a barragem do rio Cravo. Então, ela está se mantendo normalmente sem problema nenhum. Sempre que houver uma baixa de até 30 centímetros, é acionado o bombeamento do rio Cravo. Como estamos no outono, a incidência de chuva diminui. E assim, os níveis das barragens e dos rios têm a tendência de diminuir também. Se isso acontecer, será necessário ligar a transposição do rio Cravo. Mas mais importante que isso, para não passar por um racionamento de água, é importante que a população tenha consciência no consumo deste bem tão precioso. Responsável por abastecer a barragem, a transposição do rio Cravo vem sendo um braço direito para toda a população eritinense. São 16 quilômetros desde a barragem de captação do rio Cravo, sendo que são 6 quilômetros de bombeamento e 10 quilômetros de gravidade. A vazão aproximada é de 260 litros por segundo. E atualmente, essa barragem fica ligada de 18 a 20 dias por mês. A tendência é manter essa quantidade de dias ligada até normalizar o período de chuvas. Se você constatar abusos ou desperdício de água, pode denunciar a situação à Ager. O telefone é 54-3321-6491 ou então 3321-6501. Você também pode enviar um e-mail para o endereço eletrônico. Além de controlar a situação da barragem da Corsã, a Ager também atua na fiscalização do estacionamento rotativo e do transporte coletivo urbano na cidade. A ERS 477 é conhecida como a Estrada do Desenvolvimento, Só que alguns trechos continuam sem pavimentação. Por isso, na última sessão plenária, foi aprovada uma moção de apoio ao asfaltamento da ERS que liga o Alto Uruguai Gaúcho ao nordeste do estado. Serão asfaltados 20 quilômetros que envolvem os municípios de Áurea, Centenário e Carlos Gomes. Ao todo, a obra vai beneficiar 51 cidades, envolvendo cerca de 370 mil pessoas. Os candidatos inscritos no processo seletivo para a contratação de estagiários da Câmara de Vereadores farão prova escrita no próximo domingo. Os testes acontecem na Escola Adventista, que fica na Rua Clementina Rossi, 169, no bairro Bela Vista, e no Seminário Nossa Senhora de Fátima Junta Fael. Candidatos às vagas de Ensino Médio, Matutino e Vespertino realizam a prova no período da manhã, às 9 horas. Já os inscritos para as vagas de Ensino Superior, Geral, Direito e Comunicação Social farão a prova à tarde, à 1h30. Cuidar do meio ambiente é uma questão de preservação da vida no planeta. Entre os principais cuidados está a conservação das árvores. Hoje, o corte indiscriminado é proibido e as podas precisam de controle e cuidados. Confira! Verão, 35 graus, sol escaldante. Uma sombra é sempre muito bem-vinda. Mas com a chegada da estação mais fria do ano, esses hábitos precisam ser mudados. E aí começam as podas. Mas essa tradição exige muitos cuidados. Os cortes não podem ser drásticos, para assim não matar as plantas. A poda drástica é o corte que retira mais de 50% dos galhos e folhas. A Secretaria de Meio Ambiente de Erechim faz um alerta. Se a poda não for bem feita, deixará cicatrizes e danos considerados irreversíveis à planta. E para proporcionar vida longa às árvores localizadas nos passeios públicos aqui de Erechim, a Secretaria Municipal de Meio Ambiente está realizando a capacitação de jardineiros e também a distribuição da Cartilha Municipal de Arborização Urbana. No manual, você pode encontrar espécies e também os locais onde elas podem ser plantadas, em calçadas e, é claro, em áreas públicas. Agora nós falamos de empregos. A Prefeitura de Erechim disponibiliza um espaço no site institucional para divulgação de vagas de trabalho. O Busca Empregos apresenta o nome da vaga, a empresa, o documento disponível e como os interessados devem proceder para se inscrever. Já as agências ou empresas interessadas em divulgar as vagas no espaço podem encaminhá-las para o e-mail smde.rh.erechim.rs.gov.br O Câmara Notícias de hoje fica por aqui. Continue acompanhando nossa programação pelo canal 16 da NET, YouTube e redes sociais. Até a próxima! Legenda Adriana Zanotto